Carlos Medeiros Boa noite, seu Chico Oi Carlos Estou aqui no Trampo, acompanhando a live e pegando gancho nessa questão de olhos eu fiquei com uma dúvida aqui é o seguinte eu sempre usei na minha CB300 o 10W30, semi sintético e eu sempre usei um motor enfim depois que teve uma acho que do ano passado pra cá, não sei que estava vindo diferente, estava sendo fabricado no Brasil eu fiquei mais assim em questão de estar usando ele o outro é importado, era melhor e tudo mais e eu estou querendo mudar eu estou até vendo a possibilidade de começar a usar esse Shell que você é patrocinado aí eu estava pesquisando os valores é bem interessante eu ainda não fui aqui nas lojas da minha cidade ver se eu encontro dele mas caso não eu pela internet eu já vi que é um preço legal assim em questão de frete e tudo mais e minha dúvida é a seguinte Chico a CB300 ela é recomendado colocar o 10W30 semi sintético se eu quiser usar o 100% sintético tem algum problema pode gerar algum problema no meu motor ou eu tenho que seguir a risca ali o semi sintético que o 100% ele é mais caro né ele é mais puro tem algum problema eu fazer essa conversão ou não minha dúvida é essa meu amigo Carlos Medeiros eu estou falando aqui de Santa Cruz do Capibaribe abraço Carlos um beijo não tem problema eu conversei inclusive com o professor Edu tá Edu Polati tem uma aula que eu vou lançar aqui tem uma live que eu fiz com o Paulinho da Garage Hand que teve a participação do professor Edu Polati que é especialista em óleo inclusive ele foi um dos que criou essa linha de óleo Shell Advance quando ele estava trabalhando ele aqui no Brasil e lá lá na Europa e ele foi um dos caras que criou essa linha pro Brasil ele trabalhou em outras marcas também e ele veio aqui e deu uma aula de óleo eu vou provavelmente colocar essa aula amanhã eu não sei se vai ser amanhã ou se vai ser na segunda ou no domingo mas vai ser esse final de semana que eu vou colocar a aula do professor Polati o corte da aula sobre óleos eu espero que todos vocês assistam porque é uma aula gratuita de óleo com um especialista de óleo com um cara que entende de óleo ele explicou absolutamente tudo eu tentei compilar várias perguntas dúvidas minhas dúvidas de vocês no decorrer desse meu período aqui trabalhando nas lives pro professor Polati que ele vai voltar ele vai bater mais papo com a gente mas tem um aulão que eu fiz com ele junto com meu amigo Paulinho da Garage Hand e gente como tirou dúvida como tirou dúvida e ele disse que não tem problema nenhum eu já sabia também o professor China já veio aqui várias vezes dizendo que não tem problema nenhum e você pode usar o óleo 100% sintético sem problema você pode usar o semissintético como pode usar o 100% sintético sem problemas tá certo? e a única coisa que você tem que fazer é na hora de fazer a a a troca do semissintético pro sintético é fazer realmente a tentar fazer a a troca completa não deixa nenhum resíduo no filtro troca o filtro faça o escoamento o máximo possível obviamente que não dá pra você fazer um escoamento 100% é nesse nesse flush né como tá dizendo aqui bem o Daniel Estrela realmente quando você faz uma uma transição do óleo semissintético pro sintético eu antes eu até preciso dizer aqui pra vocês vocês sabem que eu sou muito transparente né eu sempre pensei e sempre afirmei o seguinte na hora de fazer a transição do semissintético pro sintético é bom fazer o flush como disse bem aqui o Daniel Estrela no chat o que que é o flush é você fazer uma limpeza geral do resíduo do óleo antigo mas gente é muito caro você fazer um flush de semissintético pra sintético se for do do mineral pro sintético eu recomendo super recomendo o flush porque o semissintético não é tão caro assim e que que é o flush tio Chico é você colocar o óleo rodar um pouco tipo 100 200 km e trocar o óleo por exemplo você tá trabalhando com o mineral tem motos aí da Yamaha 250 que aceita mineral e semissintético e aí você quer sair do mineral pro semissintético tem mecânicos tem mecânicos especialistas que falam que isso é um preciosismo que não precisa tá e eu preciso deixar claro aqui pra vocês é um preciosismo que a maioria dos profissionais da área já experimentados eles não concordam com esse meu ponto de vista tá preciso deixar claro e eu não sou especialista nisso então eu tô falando com um preciosismo que a maioria dos especialistas não eles dizem não precisa fazer isso tá bom mas eu vou tentar explicar a minha sugestão que é um preciosismo que a maioria vocês veem que eu repito né é porque tem gente que não entende a minha sugestão é um preciosismo que a maioria dos profissionais dizem que não precisa fazer isso e o flush é o seguinte quando você vai migrar do mineral para o semissintético você coloca o semissintético sai do mineral escoa todo o mineral tira obviamente o filtro de óleo descarta bota um filtro de óleo novo coloca o semissintético roda por 100 200 quilômetros e troca o óleo bota mais um semissintético ou seja você vai gastar uma grana esse é o flush que é a transição é como se você estivesse fazendo a transfusão de sangue só que você trocou todo o sangue da pessoa ainda assim não dá pra dizer que 100% do óleo mineral vai sair do sistema não vai isso é no decorrer do uso da moto das trocas mas pelo menos você acaba você acaba tirando muito desse óleo mineral agora vamos do semissintético para o para o 100% sintético é a mesma coisa só que é muito mais caro o 100% sintético o custo para isso é muito alto então por isso que os especialistas eles acabam não dizendo cara não precisa você vai ter um gasto desnecessário é a mesma coisa você está trabalhando com o semissintético quer migrar para o 100% sintético o que é o preciosismo que eu digo aqui para vocês escoa o óleo semissintético troca o filtro de óleo descarta coloca o filtro de óleo novo coloca o 100% sintético roda 100 200 km seguindo a mesma viscosidade tá galera pelo amor não é mudar a viscosidade é a mesma viscosidade ok e coloca um 100% sintético roda 100 200 km escoa e coloca mais troca o filtro tem que trocar o filtro tá gente não adianta escoar e manter o filtro tem resíduo de óleo antigo lá inclusive óleo semissintético e aí escoou tirou o filtro colocou o filtro novo coloca mais óleo 100% sintético é muito dinheiro pra quem tá com a moto de baixa cilindrada e tá querendo economizar então por isso os especialistas eles dizem que isso é um preciosismo desnecessário então você pode sim tirar o óleo você tá trabalhando com a moto com óleo semissintético você vai lá escoa o óleo troca o filtro coloca um filtro novo e coloca o sintético 100% sintético e roda quando for fazer a troca você vai fazer o procedimento colocando sintético não há problema mas é de suma importância que você siga a viscosidade do manual da sua motocicleta e aí hora e aí e aí e aí e aí e aí